Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um episódio da nossa minissérie de spoilers de Ruas de Nova Capena a mais nova coleção de Magic The Gathering que será lançada para o Magic Físico no dia 22 de abril de 2022 para o Magic Arena no dia 28 de abril, para o Magic Online também. Se você não assistiu os nossos dois primeiros episódios dessa série falando sobre as mecânicas da coleção e apresentando os primeiros cards que foram anunciados ontem no dia 7 de abril os links para esses vídeos estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Falei muitas vezes a palavra vídeo. E o episódio de hoje é extremamente importante porque ele é o nosso episódio de preview exclusivo da coleção. Caso você não saiba, em todas as coleções ou em quase todas as coleções de Magic a Wizards of the Coast seleciona alguns criadores de conteúdo, jogadores profissionais, portais de notícia, membros da comunidade e presentei a eles com um preview exclusivo, ou seja, revela a eles uma carta de Magic antes de todo mundo. Ou seja, hoje nós vamos revelar ao mundo uma carta que ninguém, além dos funcionários da Wizards, conhece. Só dando um breve contexto, Nova Capena é uma coleção de Magic baseada em crime organizado. É uma cidade que foi criada há muito tempo atrás por anjos, mas que hoje é dominada por 5 famílias de demônios diferentes. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas famílias e as suas mecânicas, como eu disse, está na descrição do vídeo. Eu costumo sempre começar esses vídeos agradecendo ao pessoal da Wizards of the Coast pelo reconhecimento. Eles não são obrigados a mandar essa carta aqui pra gente, mas é uma forma de reconhecer e de apoiar o nosso trabalho. Eu estou sempre puxando a orelha quando a Wizards toma alguma decisão que eu não gosto, que eu não concordo, mas essa ideia de presentear o pessoal da comunidade com cartas é uma forma bem bacana de ajudar o nosso trampo. Então, se você puder parabenizar e agradecer aqui na sessão de comentários, comenta um valeu Wizards pra reconhecer o reconhecimento deles. E mano, vamos direto ao que interessa. É com muito orgulho que eu lhes apresento aqui o Quebra Cara Profissional. Vamos por partes. Primeiro de tudo, a ficha de tesouro é um artefato que você pode sacrificar pra adicionar uma mana de qualquer cor. Então, ele por si só já corrige a sua base de mana, além de acelerar, de rampar o seu jogo. Quando um ou mais criaturas que você controla causarem dano de combate a um jogador, você vai criar um desses artefatinhos. Não interessa se são 10 criaturas causando dano ou uma criatura causando dano. Você vai criar apenas uma ficha de tesouro. Você pode tanto sacrificar o tesouro pro próprio efeito dele, que como eu disse é de adicionar mana, ou você pode sacrificar esse tesouro pra usar o efeito do Quebra Cara Profissional e exilar a carta do topo do seu grimório e jogar essa carta. Jogar não é conjurar. Então, você pode tanto conjurar se for uma mágica, quanto colocar no campo se for um terreno. Isso melhora a carta infinitamente, porque você pode jogar terrenos do topo do seu deck, facilitando assim encontrar as mágicas que você precisa no futuro. O fato de a própria criatura ter a ameaçar faz com que ela seja uma criatura agressiva em potencial, porque o oponente vai precisar de duas criaturas pra bloquear ela. Então, a chance de ela conseguir passar dano pra dentro e criar o tesouro e exilar cartas do topo futuramente é muito maior. Mas a grande sacada aqui é que você pode baixar ela no terceiro turno e atacar com as criaturas que você baixou no primeiro ou no segundo turno. Caso você tenha baixado uma Magda, por exemplo, que só por atacar já cria um tesouro, você pode usar esse tesouro que a Magda criou pra exilar a carta do topo e a festa não acaba. Pra nossa sorte, hoje nós temos no Standard uma infinidade de criaturas e mágicas muito fortes que geram e criam tesouros. O próprio Dragão da Ponte Dourada, por exemplo, é uma staple do formato, a carta joga muito, é uma carta incrível. E ela não só dobra a mana dos nossos tesouros, como cria tesouros quando ataca ou quando é alvo de alguma coisa. A Magda que eu citei consegue criar tesouros e consegue até puxar dragões do nosso deck. Nós temos o Galazete Prismari, por exemplo, que é uma carta que vai criar tesouros só de entrar no campo de batalha. Além disso, nós temos um pacote de cartas Rakdos, no caso preto e vermelho, que criam muitos tesouros e usam e abusam dessa mecânica de artefatos. Como, por exemplo, a Bigorna de Kamigawa ou, por exemplo, o Carnessal, que você sacrifica pra criar um tesouro. Você pode utilizar a própria disputa mortífera pra sacrificar e criar mais tesouros. E você pode usar cada um desses tesouros pra exilar as cartas do topo do seu deck e meter o louco. E isso que eu só tô dando exemplos do formato padrão e do formato alquimia. Se você, por acaso, quiser brincar no histórico, a infinidade de opções é ainda mais infinita. Essa frase não fez sentido, mas você entendeu. Sem falar que essa carta é completamente insana em qualquer formato limitado, seja no draft, seja no selado. Criar tesouros e acelerar o jogo é algo extremamente bem-vindo em formatos limitados. E poder jogar com as cartas do topo do seu deck gera um valor que é, basicamente, impossível de bater se você estiver jogando uma partida honesta de limitado. No final das contas, essa aqui é uma carta que vai ser alvo de remoção a torto e a direito, porque ela não pode ficar na mesa, caso contrário às suas criaturas vão criar tesouros. Essa carta aqui vai gerar valor e vai ficar muito difícil pro oponente voltar pro jogo. Essa carta aqui é realmente muito bacana, principalmente nos formatos limitados, e principalmente se você levar em consideração a quantidade de interações com tesouros que nós temos no standard hoje em dia. Então esse aqui é o quebra-cara profissional. Eu agradeço muito ao pessoal da Wizards of the Coast por terem me enviado essa cartinha aqui. Foi muito bacana poder apresentá-la pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro que eu não consegui falar todas as interações e loucuras que essa carta é capaz de fazer. Se você conseguiu pensar em alguma outra coisa, em algum outro deck que ela pode jogar, alguma outra carta que gera tesouros, que tá jogando bastante, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. E é claro que a gente vai jogar muito com essa carta, tanto no dia 22 no Magic Físico, quanto no dia 28 no Magic Arena. Obrigado novamente ao Wizards of the Coast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal pra gente bater esses 100 mil inscritos até o final do ano. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou! Tchau!